Como se fosse hoje, eu me lembro Numa tarde de setembro Me perdi no seu olhar Olhos castanhos lindos, cor de mel Me senti perto do céu Quando pude te beijar O tempo vai passando e eu te amando demais Meu coração palpita profundo amor, tamanha paz E Deus a nos abençoar E Deus a nos abençoar Hoje sou, sou um refém Nos olhos castanhos de alguém Hoje sou, sou um refém Nos olhos castanhos de alguém Você é minha pequena, minha linda Faz parte da minha vida O meu cantar O brilho desses olhos é tão bonito Ilumina o infinito Feito mágica no ar O tempo vai passando e eu te amando demais Meu coração palpita profundo amor, tamanha paz E Deus a nos abençoar E Deus a nos abençoar E Deus a nos abençoar Hoje sou, sou um refém Dos olhos castanhos de alguém Hoje sou, sou um refém Dos olhos castanhos de alguém Dos olhos castanhos de alguém Dos olhos castanhos de alguém Dos olhos castanhos de alguém